Essa mesma pegadinha foi três anos consecutivos para o festival de Cannes, ficando entre os três primeiros colocados. E participando dessa primeira vez lá no programa do Silvio, ele me convidou para fazer o teste ao vivo no programa dele. O teste de quê? Você gastou com o quê? Já bebi tudo. Adoro tocar um funk também. Você gosta de funk? Hoje você malha, você faz a picademia? Não faço nada, por isso que eu fiz ali, né? Você já ficou com algum famoso? Já. Já? Quem? Bem-vindos ao Lá em Casa! E antes de apresentar a convidada de hoje, lembre-se, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, curte e comenta. Toda quarta-feira, às 20 horas, tem vídeo novo no canal. E a convidada de hoje começou bem pequenininha, aos oito anos. Ela foi atriz de Chiquititas, é modelo, digital influencer, DJ e ficou muito conhecida como a garota fantasma do elevador do Silvio Santos, Ana Lívia! Bem-vinda ao Lá em Casa! Obrigada, Laís, colocou o convite de estar aqui. Eu que agradeço. Vamos começar de pequenininha. Conta como que começou a sua carreira. Ah, comecei assim, com sete anos de idade eu já ia pra agência, assim, fazer umas fotinhos. Era publicidade. Sim. Aí, aos oito anos de idade, eles foram convidados diversas vezes de um amigo da família pra ir pra um curso de teatro. Eu não tinha intenção, ai, quero ser famosa. Você não pensava. Era mais uma questão da minha família e eu sabia que eu precisava um pouco perder minha timidez, porque eu prejudicava, assim, a questão da escola. Era aquela criança que aprontava muito, mas aprontava escondido, sabe? Sim, você era tímida. Era demais. Aí eu entrei no teatro com esse intuito e fui me apaixonando cada vez mais pela arte de atuar. O bichinho te pegou do teatro. Eu brinco com todo mundo, eu falo assim, ah, o bichinho pegou do teatro. O bichinho tem um bichinho no teatro? Que ele fica, gente, você fica apaixonada. Então você começou com oito anos no teatro? Com oito anos no teatro, com nove anos eu comecei na televisão já atuar desde então. Ah, o seu primeiro trabalho na TV foi o quê? Foi, não foi o da menina fantasma? Não, não, aquele já tinha trabalhado bastante antes na TV. Meu Deus do céu, o que que é isso? Você fazia muita publicidade, foto? Fazia muito freelancer, eu sempre a TV mesmo. Ah, eu sempre a TV. Eu ia trabalhar um pouquinho mais depois de ir mais velha. Ah, tá. E aí a Chiquititas, você fez Chiquititas quando? Fiz Chiquititas. Ah, e quando foi feito, não é o Chiquititas, 2014. Não, não foi essa pergunta que eu queria fazer. Como que surgiu o convite pra Chiquititas? Devido à repercussão da menina fantasma, que foi uma sequência, eu já havia feito outras câmeras escondidas, inclusive de fantasma. Eu tinha feito umas três antes. Aí foi um negócio muito bom. Ah, a menina fantasma veio antes de Chiquititas. Sim. Então vamos pra menina fantasma. Como que surgiu a menina fantasma? Assim, quando eu tava com... Pra fazer dez anos, a minha professora de teatro, ela tinha o próprio casting dela que ela encaminhava pras emissoras. Que legal. Então eu cheguei a fazer um primeiro teste pra uma câmera escondida, que foi de fantasma também, mas não foi esse, foi bem antes. Tinha uma poltergeist. Tá. Era quase o mesmo personagem ali. Aí eu passei. E devido a isso, por questão do trabalho mesmo, eles começaram a me chamar direto, me contatar direto. Ah. Pra fazer as gravações, não passava mais por seleção. Aí eu fiz outra câmera escondida e a da menina fantasma. Aí foi gravando e até chegar em Chiquititas. Mas você tinha alguma preparação pra menina fantasma? Como assim? Alguém, algum diretor, alguma coisa ou não? Você só se fantasiava e... Vai lá, assustar. Essa do elevador. Vai deixar a galera morrer de infarto. Essa do elevador foi assim. Foi um negócio ali na hora. O Jefferson Candido, que é o diretor de todas as câmeras escondidas, ele pegou e me mostrou um... Ó, é mais ou menos assim. Só que no script do vídeo era o quê? Eu entrava como fantasma e eu me assustava com a pessoa. Pra ficar um negócio mais cômico. Porque eu falei, pô, e se eu fizer assim? Aí ele falou, ó, eu acho que você tem que fazer assim. Eu falei, tá, e eu vou fazer assim. Aí o negócio do grito, era tipo um negócio pra eu tomar um susto. Aí na hora eu acabei gritando. Aí ficou aquilo. Tanto que eu tava sem microfone. Quantos anos você tinha? Eu tinha 11. E mandando no diretor. Entendi. Com 11 anos. Faz assim. Não, eu vou fazer assim. Eu quero assustar assim. E era tudo mentira. Agora você pode falar a verdade? Gente, era assim. Porque eu tenho um pouco de dúvida. Muitas das pessoas que participam já trabalham no meio artístico. Mas até então era o quê? Você vai fazer um trabalho. Só que não falavam o que era, entendeu? Ah, tá. O pessoal imaginava o quê? Era uma gravação que eu fui atrás da vida e disse, olha, o cara doide pra descobrir. Você pegou pra ir fazendo. Aí o cara doide pra descobrir. Eu fui lá. O pessoal era chamado pra fazer um trabalho. Só que não falavam o que era. O que que era. Tanto que vocês podem ver nessa pegadinha do elevador. Quando a pessoa chega, ela fala, ó, eu vim pra um trabalho. Eu vim pra um emprego. Sétimo andar, por favor. É só me acompanhar. Aí você precisa falar, no sétimo andar, tal, entra aqui. E aquele é tão bem montado. O elevador até fazia o balanço. Sério? E o elevador era total de mentira. Tudo. Era tudo montado. Eles têm uma produção incrível. Uma estrutura. Só que tu entra no elevador, faz até aquele balancinho, sabe? Quando você levanta do chão. Mas era gravado no SBT? Não. Era gravado em algum lugar, em externa. Essa do elevador foi gravada ali num prédio na Moca. Ah. Eles que vão ficar com a percepção. Nossa, dentro do prédio. Cara, que perfeito. É, muito bem bolado tudo. Você pensou em tudo. Aí você ficava... Você assustava quantas pessoas? Você lembra? Mais ou menos. Foi um pouquinho mais do que passou na TV. Na TV passou, acho que umas oito pessoas. Foi um dia só de gravação. De gravação, de gravação. Eu não sabia o que eu ia gravar no dia. Você teve essa repercussão toda. Eu não sabia. Ah, você não sabia o que era? Não, eu sabia que eu ia gravar uma câmera escondida, só que não sabia do que. Não sabia o que era. Porque, então, assim, a Aline, como ela ligava direto, falou com a minha mãe. Porque precisava avisar com antecedência. Minha mãe trabalhava na época, então ela se me acompanhava, era menor. Aí ela ligou pra minha mãe, ó, vou te confirmar pra Ana gravar no final dessa semana. Minha mãe falou, tá bom. Tá bom. Aí você chegou lá e te compara. Não, no sábado, às sete horas da manhã, meu interfone toca. O porteiro já falou, ó, o carro do SBT tá aqui, pode liberar. A mãe falou, como assim? Eu não sabia o que que é. Vocês querem com a minha filha? Aí a mãe foi me acordar, do nada toca a minha campainha. Nunca aconteceu isso na vida do porteiro subir. Tanto porque tinham várias torres, assim. Como que ele descobriu o meu apartamento? Do nada subiu o motorista. A gente chama o vídeo de muro do motorista. Ele namorou a minha casa. Vamos, gente, tá atrasado. Eu falei, como assim, tá atrasado? Eu nem fui avisado que eu ia gravar hoje. Ah, eles não passaram nem o dia. Eles só falaram que ia gravar pra semana. Não, não falou isso. A Aline falou, eu vou te confirmar até o final da semana. Que doida. Foi assim, na sexta-feira, às 11 horas da noite, ela ligou no sábado, às 7 horas da manhã, tava o motorista pra me buscar. Meu Deus. Aí chegou lá, você fica escondida num lugar. É. Você fica, tipo, num... Tem todo o nosso estúdio também montado atrás. O camarim. Aí na frente, onde acontece a gravação. Teve alguma coisa dessas pegadinhas, assim, que tipo, a pessoa passou mal mesmo? E alguém teve que socorrer? Ah, passar mal? Acho que sou eu de tanto rir. Ah, eu vi um vídeo. Eu vi a pegadinha. Que a pessoa tá gritando, tá gritando. Você tá assim, ó. Eu não sei se eu aguentaria não rir. Você ria? Eles cortavam? Não. Não, porque senão a história da risada pega a graça ali, entendeu? Aí eu tinha que... Você ficava com medo? Mas quando o pessoal saía... Você ficava com medo? Não, eu entrava no personagem, né? O personagem... Ela é atriz, Laís. Você é o quê? Você é o personagem conversada na risada. É, não, lógico. Mas quando o pessoal saía, nossa... Mas você imaginava que ia ter uma repercussão? Porque eu vi que, assim, teve milhões e milhões e milhões. E o meu foi para o mundo, né? Foi quase 400 milhões. Essa mesma pegadinha foi 3 anos consecutivos para o Festival de Cannes, ficando entre os 3 primeiros colocados. Sério? E ganhou? A gente ficou em terceiro lugar. Bronze? Caraca, você não pôde ir? E não porque eu era menor de idade. Quem foi apresentando foi a Patrícia Bravanel. Ah, filha do boss, né? É a filha do boss. A gente recebe diversas pertenciações por conta dessa pegadinha. Tá tudo lá no raio do SBT. Que legal! E eu vi que você foi conhecer o Silvio Santos também, né? Nossa, foi... Você tinha noção dele, assim, com 12 anos? Foi tudo muito rápido. Eu não tinha noção do que estava... Eu não... Sabe quando eu não caio físico? Não associa muito as coisas. Tanto que essa pegadinha estava programada para passar em março. A gente não esperava. Passou em novembro. Ali, do dia que passou, eu fui para a escola ainda. Ainda tinha umas duas semanas de aula. Todo mundo falando na escola, não sabia do que era. Eu cheguei em casa, minha mãe estava louca, com o cabelo em pé, um celular quebrado e o outro ela assim, ó. Eu falei, o que que está acontecendo? Eu fui... Tudo muito rápido. Entendi. Tinha uma epidemia, tipo, normal de nada. Mas as pessoas não te reconheciam. Não dava para te reconhecer. Não. Mas muito repórter querendo fazer... Não, sabia. Eles iam atrás. Seus amigos da escola não sabiam. Eles sabiam porque eles sabiam já que eu trabalhava. Ah, tá. E eu tinha que levar atestado, com o logo do SBT, toda vez que eu faltava. Você sofreu bullying na escola por isso? Ah, não. Não? Não, meus amigos já eram tipo... Não, senão é um assusto. Não, senão pega fantasia. Era um pessoal que já estava estudando comigo desde pequena, então... Ah, e já estava acostumado. É, piadinha, assim, normal. Foi mais quando eu comecei a fazer chiquititas, né? Porque eu sou uma novela infantil. E adolescente naquela fase, que era o ser mais velho. Mas só isso. Mas e o Silvio Santos? Você foi um dia só para conhecer? Depois dessa pegadinha? Não. Não. Você foi a primeira vez que foi, tipo... Me avisaram, ó... Amanhã vem com roupa e tal, você vai participar do programa do Silvio. Eu falei... Nossa, o SBT está numa organização. Nossa, num cronograma. Mas é porque, na época, eu não consegui... As duas últimas semanas, eu não consegui ir para a escola. Por conta disso? Minha vida virou um negócio, assim, que eu não entendia nada. Eu tinha 12 anos, imagina, estou com 12 anos. Como você dá entrevista com 12 anos? Então, era a coletiva de imprensa de manhã. Tinha coisa certa para falar ou não? Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu estava avisando com a câmera. É bonitinha. Eu não sei, eu fiz uma brincadeira. 400 milhões de pessoas me viram. Esse vídeo deu uma repercussão que eu nunca imaginei, assim. Estava sendo usado para dar aula de cinema lá nos Estados Unidos. Sério? Que massa. E aí, depois desse vídeo em específico, você fez mais algumas? Então, depois disso, começou toda aquela correria. E participando dessa primeira vez lá no programa do Silvio, ele me convidou para fazer o teste. Ao vivo, no programa dele. O teste de quê? Da novela. Ele falou, ah, minha mulher está fazendo... Cara, ela é muito doida. A minha mulher está escolhendo o cast que vai fazer a novela nova aí, que acho que é Chiquititas. E a mulher está fazendo um casting para uma novela agora, Chiquititas. Se você quiser participar dos testes, aí na mesma semana já eu fiz um teste, cheguei lá, tinha outro teste para fazer. Aí eu passei e ganhei meu personagem. Que massa. E ela era vilã? Eu chamava. Que a Janilda falou, ah, eu não quis matar ela. Como que ela chamava? Janu. Janu. Ela, você era do núcleo que morava na rua? Era dos vizinhos do orfanato. Você gravou dois anos seguidos a novela, dois anos e meio? Não, dois anos ficou no ar. A gente, com o laboratório, com tudo, foram três anos e alguns meses. Nossa, a gente fez laboratório, antes de todo mundo para o coração. Você fala com todo mundo da novela? Não, nem na época eu falava. Não? É, Janu. É, porque assim, tem gente que... Você era mais velha? Tipo, uma das mais velhas? Não, não. Eu estava ali na idade do pessoal mesmo. Tinha umas crianças bem mais velhas, dois, três anos, mais novas. Entendi. Ah, era chato mesmo. Tinha um pessoal um pouco mais chato e... Não, mas a... Eu estou na idade da maioria. A Juju, você fala? Sim, a Júlia é minha vizinha. Tem muita gente que eu mantenho contato até hoje. Não assim, dia a dia, tudo, porque cada um com sua vida hoje, nossa correria aqui. Mas nem na época assim, sabe? E todo mundo se respeitava em questão de elenco, mas... Entendi. A sua mãe que te acompanhava? Exatamente. Era a sua mãe que te acompanhava? Eu não, mas sempre me acompanhou. Sua família toda sempre te incentivou? Demais, demais. Minha mãe, assim, sempre foi incrível. Meu irmão, minha irmã sempre me apoiaram muito. O que você fazia com o dinheiro? Sua mãe guardava? Minha mãe sempre administrou toda a minha vida. Sério? Você não podia... Mas se você quisesse alguma coisa, tipo, você podia falar? Você falava? Sim, sim. Não, era assim, eu não tinha muito tempo de sair, entendeu? Porque sete horas da manhã eu ia pra escola. Não podia faltar, porque o juiz ficava realmente em cima. A gente tinha que apresentar boletim frequência nas aulas, porque senão o juiz faltava tudo isso, entendeu? Aí, meio-dia, o motorista tava na porta da escola, me buscava e eu almoçava dentro do carro. Tinha dias, porque era muito corrida. E decorava texto dentro do carro. Dentro do carro. Aí chegava lá na SBT. Enquanto eu tava nas aulas e não tava na minha cena, a gente tinha que fazer o quê? Estudar pra prova. Separar cenas do outro dia. E a minha me ajudava bastante a separar, tipo, o roteiro. Porque a gente não grava capítulo 1, capítulo 2. A organizar sua vida. Tanto como é. Ela sempre foi, tipo, o meu cérebro em tudo. Eu sou a imagem do meu cérebro por trás. Ai, que legal. Ai, que bom, né? Que bom, porque eu queria ter um cérebro também. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? Assim. Mas só quer saber do Arthur? É, só quer saber dos bebês. Aí não dá. Mas a parte de dinheiro, sua mãe sempre investiu, guardou. Sim, a gente, na época da novela mesmo, todo mundo do elenco, os menores de idade, era obrigado a guardar 25% do nosso cachê. Que legal. No menos um pouco, assim, era todo guardado numa poupança no nosso nome. Só podia tirar quando a gente fizesse 18 anos. Agora você já pode tirar. Você tirou? Já tirei. Já gastei. Já fui viajar. Ah, você gastou com o quê? Já bebi tudo. Eu já tenho festas, bebidas, drogas e rock'n'roll. Não, mas você foi viajar alguma coisa? Sim, sim. Já viajei. Eu amo viajar, que eu acompanho assim na internet, sabe? Eu sempre tô viajando, eu tempo livre, não vou tanto assim, ah, então esse final de semana é livre, vou pra balada. Não, eu tenho que viajar. Pra viajar. Eu adoro levar minha mãe pra viajar comigo, minha família. Ela é só amigona, assim. Nossa, demais. Parceira. Moram só eu e ela hoje. Então assim, a gente é colega de quarto. Colega de quarto. Ai, que delícia isso. Isso é muito bom. Hoje a gente é muito próximo. Luana, você quando terminou Chiquititas, você fez algum outro trabalho na televisão? Fiz. Além de participar dos programas tudo, eu gravei um filme que tá sendo editado. Acredito que por conta da pandemia a gente traz tudo. Então, se não, no final desse ano, começo do ano que vem. É um filme de quê? É um filme de ação. Que legal! Mas é infantil? Não. Não? Não. O primeiro filme, assim, de ação, com efeitos especiais todos produzidos aqui no Brasil. Que massa! Você gravou quando? Eu gravei... Terminei de gravar em 2019. Em 2020, eu tenho essa merda. É, é. É muito tempo, né? Aham. Como que é essa personagem do filme? É assim, o filme envolve máfia, tudo. A minha personagem, a Marcela, ela é filha de um dos... Mafiosos. De uns bandidos. E ele tá tentando sair de sua organização. Então, por tentar sair da organização, eles não querem, porque, assim, não pode, né? Sim. As coisas, eles não podem, porque eles sabem de muita coisa. Aham. Então, envolve toda a família em questão de não deixar eles saírem, entendeu? Que legal! Aí tem sequência, tem você aqui de gruta. E você é tranqueira no filme? Ou você é boazinha? É chata. É chata? Chata também. Chata. Chata também. Chata também. Nem aquele bicho! O que chama chato? É tão chato! Você já fez teatro? Peça, assim, de peça teatral? Já, já. Eu tenho cinco anos de formação em teatro. Sério? Mas há alguma peça profissional, assim, de... Infantil? Se eu publico... Infantil foi a maioria das minhas peças, porque eu era mais nova. E você tem a carinha ainda, né? De nenêirinha. E a... Você namora? Não. Não? Não. Qual o seu signo? Câncer. Câncer? Mas eu não sou muito canceriana, não. Não? Eu sou bem mais no ascendente. Qual que é? Ares. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, câncer com a Ares é, tipo, totalmente... E chata de novo. E volta a ser chata. Sabe o que que eu vi? Que você participou de um... Eu não sei o que que é do Maurício Meirelles. Era uma peça. É, o Web Bullying. É uma peça aquilo que ele faz? Ele faz. Porque tem público, né? Sim. Ele tem o stand-up dele e tudo. E isso é um quadro da apresentação dele, o Web Bullying, que ele sempre chama o famoso. Ah, você é convidada. Esse aí você foi convidada, você é convidada por ele. Sim. Eu vi sem... É sensacional, ele só faz besteira. O que você deixaria ele fazer? Isso comigo? Abre seu celular e fala com quem quiser. O que que quer? Não tem nada demais. Será? Meu, ele começou a dar em cima de um motorista que... É, é isso. Que levado as minhas amigas lá em Caraguá, que não tinha nada a ver. O motorista bloqueou, o cara casado. Pô, você tem muito motorista. Vamos fazer uma competição? Ah, mas você pode explicar, né? Eu tô bloqueada. Vou explicar como? Ah, tá. Para bloquear. Ah, você bloqueou, denunciou. Oi, oi, oi. Ana, você é DJ também. Aham. Você começou faz pouco tempo? Como DJ, eu comecei mais por hobby, assim. Eu toco por hobby, não tô fazendo nada. Eu monto equipamento lá em casa. Mas é eletrônico? Tudo. Tudo? Você mistura? Adoro tocar um funk também. Você gosta de funk? Eu adoro também. Ah, e funk é muito... O astral, né? Tem. Mas você fez aula ou não? Você foi de xerê? Ah, fez? E vai me industrializando em casa, vai pegando prática. Sim, sim. Aí você pretende continuar trabalhando como DJ? Então, como DJ, não é o primeiro plano pra minha carreira. Como eu falei, é mais hobby, entendeu? Eu gosto da festa, eu gosto da cerveja. Mas se me convidarem, eu posso ser que aceite. Hoje você trabalha muito com a internet também? Sim. De public? A principal fonte de renda. Hoje é a internet. Aí você trabalha bastante com o Insta. E você tem o YouTube também? Canal no YouTube? Eu já tive um canal no YouTube, desfiz o canal. Ela é o YouTube. Assim, eu nunca fui muito do YouTube, né? Não tenho tanta desenvoltura pra falar olhando pra câmera. Sim, sim. Não consigo muito. Ela ainda é um pouquinho o YouTube, né? Mas quando você começa a atuar, dá um apagão. Não, porque o que eu sempre coloquei na minha cabeça, pra eu não ficar totalmente presa. Ali, quem tá ali é o personagem. Não sou eu que eu tá ali, é o personagem, entendeu? Então, no teatro, a gente aprende uma técnica que se chama quarta parede. Então, isso aqui não tá aberto no meu público. Tem uma quarta parede aqui, eu estou vivendo essa cena. Sim. Então, isso ajuda muito. Que aí dá, dá, que você esquece, né? É, só tem no teu quarto, fica de ponta cabeça, dá pirueta, dança. Ninguém tá nem aí. O que você gosta de fazer no dia a dia, assim? Agora, com a pandemia, né? Que tá... Tempo livre? É. Ah, eu durmo muito. Sério? Você gosta de ser dormioca? Eu sou. Você é mais da noite? Você gosta de assistir série, filme? Gosto. Mas eu não... Eu gosto muito de ficar na minha casa, mas ao mesmo tempo eu não sou. Eu tenho uns dias pra ficar em casa e eu saio, eu viagem. Você quer, você quer... Você gosta de ficar tranquilinha, mas aí vem a... O signo de Ares e a gente joga pra fora de casa e fala, sai, vai viver. Você é imperativa? Tem dias que sim. Quando eu tô em Ares... Quando eu tô na minha luz tá em Ares... Varia. Quatro dias da semana sim, três dias da semana dormi. Eu vi... Ô, Ana, eu vi que você fez ano passado uma lipo LED. Você recebeu muito hater, Pris? Ah, demais. Mas... Porque você é magrinha. Você era magrinha também. Mas essa lipo que eu fiz não é pra tirar gordura, é pra definição. Entendi. E... As pessoas não entendem, né? Muita onda, né? Muita influencer começou a fazer... É um negócio assim, se tu engordou o pessoal, ai, tá muito gorda. Ai, faz a merda da lipo, o pessoal, ai, pra que que fez lipo? É, tudo reclamam, né? Entendeu? O pessoal sempre vai reclamar de tudo. Eu nunca fui de me deixar levar muito por comentários na internet, principalmente. Até porque... Ah, mas você começou muito cedo também, né? Então eu já aprendi bastante coisa nesse meio. Só que quando eu fiz a lipo, eu nunca tinha me sentido mal com isso. Depois que eu fiz a lipo, fiquei totalmente satisfeita com o meu corpo. Hoje meu corpo tá maravilhosa, fiquei gostosa. Mas não, mas você ficou mal com os comentários, você fala. É, teve uma hora assim, nunca fui de ficar lendo muito também, pra que isso nunca me afetasse. Nunca deixar isso me afetar. Mas aí teve uma hora ou outra assim, sabe, que eu me senti mais... Mas na pandemia, a gente não tá fazendo nada, às vezes, fica lá olhando. Não, tem uma hora que não dá. Teve uma hora que eu me senti meio apertada, sabe, meio mal. Mas você foi falar, você falou na internet? Não. Você também nem se, tipo, gente, parem de me julgar, parem... Não, porque isso daí vai debater mais... É, né, vai dar mais palco pras pessoas. Quando o pessoal zoa assim na internet, a gente tem que tá sempre sorrindo. Quando você trabalha com o público, a gente nunca pode ter dia ruim pro público. E aí pode estar o pior dia da sua vida. Eu aprendi isso quando eu comecei no teatro, eu fui fazer a minha primeira peça. E tem um ator que chama Felipe Falanga, ele fez o filme do Lula, o Lula quando criança. Tá. E assim, a gente teve essa apresentação e era a estreia. Eu aprendi com ele o maior profissionalismo da minha vida. O pai dele tinha acabado de falecer com câncer, às 5 horas da manhã. Às 9 horas da manhã ele tava no teatro, porque ele tinha essa apresentação. Ele não chegou a ficar o final da peça, só que a partir dele ele fez e depois foi com a hora do pai dele. Ali pra mim foi algo que eu aprendi, eu tinha 9 anos de idade. Baita aula, né? O público não tem culpa no que tá acontecendo na sua vida pessoal. Então, independente de qualquer coisa, a gente tem sempre que tá bem ali e alegre e feliz. Mas você tá feliz com a Lipo? Nossa, tô demais. É? Doeu? É demais. Doeu? Você teve... Olha, o pessoal... Tem que ficar com aquela bolsa, né? Umas coisas que eu recebi críticas, ah, por que tu não me fala a verdade? O dreno, ele não me incomodou em momento nenhum, eu já fiz silicone também. Não me incomodou o dreno nem no silicone, nem na barriga. Você também teve no silicone, o dreno? Sim. Eu não tive. Porque eu produzi muito seroma. Ah, tá. Então eu precisei colocar, só em um seio. Tá. Nunca me incomodou o pessoal, ah, por que tu não fala que tá incomodando? Eu falei, gente, o dia que eu tava morrendo de dor nas costas, eu falei, não tô aguentando, nunca mais fazer cirurgia na minha vida, eu falei também no meu estói. Sim. Só que não me incomodou, como que eu vou falar? Ah, tá me incomodando, porque as outras meninas estavam se sentindo incomodadas com o dreno. Mas dor, só teve dor nas costas. É, os primeiros, terceiro, quarto, quinto dia. Drenagem, né? Depois. Que dá. É, na drenagem, que é pra tirar todo o seroma, tudo. Você só fez aqui na barriga? É, barriga e tirei gordura das costas. Das costas. Hoje você malha, você faz academia? Não faço nada, por isso que eu fiz ali, né? Maravilhosa. Aqui, olha a minha barriga e fala, pô, malha só precisar já. Maravilhosa. É, você, hoje, como você trabalha com a internet, você recebe muita cantada na internet? Sabe. Porque seu Insta é perfeito, você é linda. Obrigada. Ela é linda no Insta e pessoalmente também, mas você posta fotos maravilhosas. A Omarada vai em cima? Ah, vai. Vai? Aham. O direct parece um campo de futebol. Ah, gente, eu não sei o que que tem. O campo de futebol é ótimo. É verdade, tem um jogador, parece que a seleção não é. Sério? Mas de jogador, jogador de futebol? Jogador de futebol, é, cantor também. Sério? Dá pra montar uma produtora, um time. Você já ficou com algum famoso? Já. Já? Quem? Ah, pessoal. Algumas, algumas pessoas. Ana, nós temos um parceiro no programa aqui no Lá em Casa, que é o Pedacinho de Sol, que são pães de queijo maravilhosos. Nossa senhora, eu amo. Você gosta de futebol de queijo? Você vai comer todos os dias. Tem uma cartinha aqui bonitinha pra você. Você vai comer todos os dias. É porque eu como todos os dias. Eu não me canso. Tem de três queijos. O cheirinho que tá lá assando, tá fazendo, que quando terminar a gente vai lá comer. Tem de avelã, tem de catupiry, de frango, calabresa. E é tudo seu. Cuidada. Se eu não pegar pra mim. Esse daqui eu levo. É, ele é todo seu, tem uma cartinha bonitinha, depois você entra lá no Insta deles. Vocês também entrem no Insta deles. Tem o código de desconto aqui pra todos os nossos inscritos. Pedacinho de sol, melhor pão de queijo da vida. Ou não. Ou não. É porque tá acabando o meu. Nosso outro parceiro é a Escola de Inglês Bales. Você fala inglês? Ah, eu tento. Tenta? Eu tento também. Eu tô aprendendo. Eu comecei essa semana em inglês. Você ganhou uma bolsa de um ano de inglês da Bales. Meu Deus, que delícia. A Bales é uma escola de inglês que a gente pode ter aula remota, via celular, ou pela própria escola. Melhor. Exatamente. Tem um aplicativo também maravilhoso da Bales, que você pode agendar as suas aulas, tanto online quanto presencial, com até uma hora de antecedência, que a gente tem essa vida doida, corrida. A gente fala assim, ah, hoje eu vou estudar. E o aplicativo deles é maravilhoso, facinho também, é muito didático. Parabéns. Quem sabe a gente não se encontra numa aula online, né? Ai, eu tô muito feliz com a fala. Agora eu aprendo. Ó, eu vou deixar aqui pra você. E a gente encerra aqui a entrevista. Muito obrigada, eu amei. E aí, todo sucesso do mundo pra você, aproveite a escola, aproveite o pão de queijo, depois você me fala. E é isso, gente. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de se inscrever aqui no canal, curte, comenta, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Toda quarta-feira, às 20 horas, aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho